Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, sanjo-se meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedai por mim. Hoje, queria ler o Evangelho do joven rico, o que habitualmente chamamos do joven rico, embora pode ser, por o texto que vou ler, pode ser tanto de un joven ou de já um adulto que já passou a juventud. Por isso, tu que me ouves, e eu também, teñas a idade que teñas, sejas joven, adolescente, universitario, ou também já um joven adulto, ou uma juventude acumulada, nos podemos aplicar todos este texto. Nos lembramos, mas vou ler para que oiemos para Jesus e pensemos nesse diálogo que nos gostaria que nos identificásemos. Vai ficar aí, no texto escrito, até podes voltar a ler, tu depois de vagar, para até saborear melhor as perguntas. Naquele tempo, um homem aproximou-se a correr de Jesus. Jesus, a joelhose diante dele, e lhe perguntou, Bon mestre, que hai de fazer para alcanzar a vida eterna? Jesus respondeu, Tu sabes, cumpre os mandamentos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testemunho, no cometas fraudes, honra pai e mai. E aquele homem ouve esta resposta e diz a Jesus Mestre, todo iso teño cumprido desde a juventude. Por iso dizia, pode ser um joven ou pode ser uma pessoa já mais adulta e, quem sabe, com muitos mais anos. Mas Jesus diz nos Evangelho que Nesse momento Jesus ouviu para ele com simpatia e diz-lhe, Falta ti uma coisa. Vai vender o que tens e dá o dinheiro aos pobres e terás o tesoro no céu. Depois vem e segue-me. A ouvir estas palavras, o homem ficou abatido e retirou-se pesaroso porque era muito rico. Como dizia, esta passagem termina, não termina bem, retirou-se pesaroso. Os queria pensar, queria dialogar contigo, Jesus, com outro final e talvez com outro princípio. Não te vou perguntar que hai de fazer para alcançar a vida eterna. Às vezes, não sei. A vida eterna está longe. Mas, sim, quero perguntarte, Senhor, que hai de fazer para ser feliz? Que hai de fazer para ser feliz? Essa pergunta a mim enxe-me mais, diz-me muito. E a resposta que tu me daste, Senhor, é a mesma. Cumple os mandamentos. Cumple os mandamentos. Aqui já podíamos ficar. Não preciso da segunda pergunta porque eu posso responderte, Senhor, estou a cumprir? Não. Sinceramente, cumpro sempre os mandamentos? Digo que não. Digo que não, porque não queira, mas porque noto. que sei, não me estou a confiar em público, penso que todos temos esta experiência, que se tentamos cumprir os mandamentos, alguns até poden estar mais longe e pensar, bueno, estes mandamentos é muito difícil. É muito difícil. Não son fáceis de cumprir? Por iso, se tu, Jesus, me perguntas cumpre sempre os mandamentos ou vais cumprir sempre os mandamentos, eu já me teria retirado pesaroso, triste, porque não sou capaz de fazer esta afirmação, cumprir sempre. Não sou capaz de prometerte, Senhor. Também, porque se me perguntas são fáceis de cumprir. Pois não são fáceis, não são fáceis. Por iso, se posso responderte, Senhor, todo isto tento cumprir. Tento cumprir. E sei que me estás a dizer, ségueme. Também me dizes a mim, sé fiel, sé fiel. Nesse tentar seguirme para essa vocação cristã, para uma entrega total, porque sei que não é fácil, e tu, Senhor, também sabes que não é fácil, não por ti, mas porque tu já conheces até os teus apóstolos e tantos outros cristãos, tantos outros santos que já nos precederam. Essa frase do Papa Francisco, que é tan consoladora. Os santos tenen um passado, os pecadores nos temos um futuro, um futuro de santidade, de alcançar a santidade. Por iso, Senhor, a mim me consola pensar, e eu te pergunto, Senhor, que tenho que fazer para alcançar a felicidade, para ser feliz? E tu, sei que não me perguntas, é capaz de fazer tudo bem? Tu me perguntas, estás disposto a tentar fazer tudo bem? De cumprir os meus mandamentos? Até gosto dessa pergunta de é capaz de me amar? Não estou a inventar, não estou a ser sentimental, porque tu, Jesus, é a pergunta que le fizeste a Pedro. E foi a pergunta que le fizeste depois de ter negado três vezes. Pedro, amas-me? Amas-me? E essa pergunta, eu sei se eu capaz de responder afirmativamente. Se me perguntas, Senhor, que se sou capaz de fazer tudo bem, não te posso responder que sim. Agora, se me perguntas, é capaz de me amar? Amas-me? Como a Pedro, cada um, vamos por um o seu nome, verdade? Pedro, amas-me? Pedro, João, André, Titor, Manuel, Maria, Mariana, Elisa, cada um, que ponha o seu nome, cada uma, amas-me? Sou capaz de responder. Sim, sou capaz de amarte, Senhor, amarte com o meu pobre coração, que nem sempre vai fazer tudo bem, mas vou tentar, e precisamente porque te amo, e sobre todo porque sei que me amas, Senhor, não desanimo quando tropeço, ou se desanimo, me volta, volto a animarme pensando que tu me amas e que me voltas a estender a mão para eu ser fiel outra vez, para eu voltar a caminhar. Estamos já quase na quaresma, faltan dois dias, dois dias, é bom que nos vamos preparando, já nos vamos falar, vamos ouvir mais meditações sobre a quaresma, sem dúvida, eu só queria adiantar para que que já nos preparemos, quaresma, a palavra sabe, conversão, conversão, e isso nos serve a todos, conversão, estejamos muito longe, mais perto, porque conversão é aproximarme de ti, Senhor, aproximar, e isso é o que tenho que fazer sempre, converterme, todos os dias, e cada vez que te digo, Senhor, disculpa, eu te amo, estou a converterme, e sei que tú me estás a perdoar, e me estás a amar, e me estás a dar o que quero ser feliz, feliz ao teu lado. Termino con estas palavras tan bonitas de Santa Teresa, que nos poden servir para eses momentos de tropezar, de que non nos sentimos capaces de ser fiéis, ou de facer todo ben, e é bom que non nos sentamos capaces, nada te perturbe, nada te espante, todo o paz, só Deus basta, a paciência, todo o alcança, que na Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Doutor, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação, peço te ajuda para os pôr en prática. Miña Mãe Inmaculada, San Josemeu Pai, Senhora, año da miña guarda, intercedae por mim.